Rapaz, é assustador esses bonecos, hein? E aqui o coelho, assustador também. Esse aqui é o nome deles, ó. Glitchtrap. Esse aqui é o... Dead Bear. Esse aqui é o... Captain Fox. Esse aqui é o capitão lá da turma lá. Esse aqui, e esse aqui? Não sei quem é esse aqui, não. Deixa eu ver se tem outros diferentes aqui. Não tem, só tem esses mesmo. Animatronic, cara. Top também, hein? Bem feito. 10 dólares. Muito legal, hein? Olha esse dinossauro que eu achei aqui. O rabo dele tá sob o piregrano. O rabo dele tá sob o piregrano. Deixa eu ver se tem. O rabo dele tá sob o piregrano. Esse aqui é um... O rabo dele tá sob o piregrano. Esсяpindo. O rabo dele tá sob o piregrano. O rabo dele tá sob o piregrano. Está sem preço aqui Acho que vai ser R$ 22,00 Não tem preço aqui não? Ah, esse aqui é simples Ah, esse aqui está sem preço Mas vamos de novo aqui Caraca Caraca Corrua para a polca Tem mais aqui em baixo Está sem preço aqui Ah, olha aqui Lego de Pokémon Charizard Ah, mas esse aqui é mais top